Já foram encerradas as colheitas das variedades Fuji e Gala e quase no final da classificação e comercialização, a produção foi menor. Em relação ao ano passado, nós tivemos uma quebra na produção de 34% e a nível de Brasil também houve esse problema climático, que todo mundo percebeu. Nós tivemos chuva na florada, depois toda aquela seca que aconteceu, isso foi no Brasil inteiro, e a produção nacional, tínhamos avaliado, esses dias atrás, uma quebra de 30%. Agora fechamos, junto à BPM, a produção nacional, uma quebra de 38% a nível nacional. Então é uma quebra muito grande. A maçã é muito dependente do clima. Chuva na florada fixou pouca fruta, depois uma seca muito forte, algumas plantas, assim, a gente fala onde tem os cucurutos de pedra, que o solo é mais raso, morrendo muito feio, amarelando a folha, caindo a folha. Então foi um ano muito terrível. Depois, na época de colher a Fuji, quando fomos colher a Fuji, também muita chuva e o produtor acabou perdendo muita Fuji na hora de colher. O diretor técnico da Associação Brasileira da Maçã explica que o preço se manteve bom. Porque como nós trabalhamos com um produto que é a lei da oferta e da procura, quanto menos oferta tiver, mais o preço sobe, mas até um ponto sobe. Então ela tem uma trava, que eu falo, assim, com relação a segurar o preço, que é a venda lá na ponta, lá no supermercado. Quando fica muito cara a fruta no supermercado, o consumidor para de consumir, ele liga para outras frutas. E aí, então, ela sobe até um ponto só. O preço dá para ser considerado bom para o ano, né? Neste período, as macieiras estão com as folhas amareladas. O outono foi muito bom para as frutíferas. Os frios fizeram com que as plantas entrassem na dormência naturalmente. O produtor não precisou entrar nos pomares para fazer a aplicação fitossanitária para fazer a planta entrar na dormência. Os produtores estão fazendo aqui, agora fazem o tratamento de inverno, né? E fazem as podas de inverno. Então está todo mundo agora já fazendo os trabalhos de cola. Anir Dallagnol também explicou sobre o aumento de 500% da taxa da PTV, documento de permissão de trânsito de vegetais que acompanha a carga da maçã. Os produtores pediram a revisão. Isso é um projeto de lei e ele tem que passar pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Então está sendo estudado, nós trabalhamos com essas taxas altas. Agora, nesse momento, está sendo estudado para ver como que consegue baixar, para que volume vai chegar a isso, né? E aí vai ser de novo passado pela Assembleia. Então, nesse momento, o que os produtores estão fazendo? Estão procurando os seus deputados para, na hora de votar isso, eles saberem o que é um CFO, saberem o que é uma PTV, saber que isso impacta muito no custo de produção, para votar certinho para baixar o preço. Não sei que preço que vai ser. O que se espera para o próximo ano é que a taxa seja reduzida. Para entender, nós pagamos em torno de R$ 184,00 de PTV para uma carga de 14 toneladas e acima, né? E você pega o Estado de Santa Catarina, o custo do Estado de Santa Catarina é R$ 2,00 por tonelada. Então, se pegar uma carga de 14 toneladas, vai pagar R$ 28,00. Nós, R$ 184,00. Pega o Rio Grande do Sul, que também tem uma área expressiva de produção, e eles não têm custo. O governo não cobra essa taxa, é frio. O produtor faz a PTV, que é esse documento que acompanha a carga, que é para trânsito vegetal, e ele não cobra nada. Não tem custo para o produtor.